Eu não sei se eu posso falar sobre esse assunto, mas uma vez eu fui em Londrina, eu passei uma vergonha muito grande. É? Por quê? Aí eu fui gravar lá, né? Fui gravar lá. Com resende? Ou pra falar? Pode, pode, pode. Aí eu fui gravar. Aí, gente, eu cheguei lá pra gravar. A primeira coisa que eu falei, aí ligou a câmera, né? E aí, tamo aqui mostrando a minha McLaren. Aí ele falou, aí ele falou, tá, não sei o que, minha McLaren. Aí eu falei, rapaz do céu, o caboclo mais rico que eu sei lá em Goiás é o Leonardo. Nossa. Nossa, senhora. Aí acabou a gravação, gente. Aí acabou o clima. Eu falei, meu filho, me perdoa, eu não saio. Nossa, eu não viajei, porque tudo é Leonardo. Tudo é Leonardo pra mim. Aí eu corto e... Desculpa, pelo amor de Deus. Mas teve uma boa também, um dia eu fui gravar lá. Me perdoa. Teve uma boa também com ele, velho. Cheguei lá pra gravar. Tipo assim, eu não gosto de combinar trollagem. Aí eu falei assim, mano, vão chegar lá na raça, mano. O Jean vai colocar peruca louro e vai chegar cantando. Se não sou eu, vai ser quem? O amor seu, com a caneca. Era trollagem. Aí nós chegamos... Vou te contar, cada coisa de você já é foda, velho. Aí nós chegamos, velho. Nós descemos assim, aí... Antes da trollagem, nós chegamos, conversamos, né? Fomos conversar e tudo mais. Aí entrou no assunto sem querer. Aí eu vi que, tipo, mano, é um assunto delicado que aconteceu entre vocês e afins. Enfim, aí a gente falou, vamos cortar a trollagem, gente. Cancela a trollagem. Cancela a trollagem. Uma vez uma vez a trollagem, né? Mas o amigo Jean, vestido de você, amigo. Botou a peruca branca, pegou a caneca e foi... Se não sou eu, vai ser... Que mundo você está vivendo, hein? Que mundo você está vivendo, mas não estou entrando. Nossa! Amigo, imagina aí. A trollagem, assim, o povo... Que mundo! Tchau, tchau.